É, meus amigos, já estamos aí no mês de dezembro, fechando 2021 e 2022 promete, cara, pois nós teremos diversos jogos saindo aí logo no início do ano e Horizon Forbidden West é um destes jogos, marcado por poder sair aí no mês de fevereiro já de 2022. E o Playstation Blog, mais uma vez, lançou uma nova matéria aí, agora falando sobre os inimigos que nós podemos esperar deste jogo delicioso aí, falando sobre a evolução do combate também dentro do game e esses tipos de inimigos novos que nós iremos enfrentar. E é sobre isso que nós vamos comentar aqui no vídeo de hoje, tem muita informação e vídeos também de trechos inéditos de gameplay aqui. Saudações Delisa, sou Caio Nobre, vamos lá para mais um videozinho de Horizon Forbidden West aqui nesse canal delicioso. E se você tá conferindo o vídeo aí, cara, já aproveita pra poder dar aquela força no likezinho aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e bora lá, mano, dar essa força pra gente aí em um vídeo diferente do nosso nicho, no caso é o Mortal Kombat, jogos de luta e tudo mais. Nós, cada vez mais, vamos trazer conteúdos de jogos diferentes aqui pra vocês, então é muito importante esse apoio com seu like, com seu comentário também, falando se você tá curtindo aí, que a gente traga esses vídeos um pouco diferentes também e suas opiniões acerca desses conteúdos de jogos diferenciados. Então vamos lá, galera, seguinte, ó, deixa eu trocar a minha tela pra gente poder começar a ler aqui as notícias de tudo que tá rolando aqui, essa notícia do site do PlayStation Blog, entendeu? Totalmente traduzida. Eu vou ler diversos desses trechos aqui na íntegra pra vocês pra gente não perder nada. E aí a gente vai vendo esses gameplays aqui também ao longo que a gente for lendo a matéria, beleza? Eles começam aqui falando, ó, combate evoluído. Um dos objetivos da equipe da guerrila em Horizon Forbidden West era evoluir o design de combate do Horizon Zero Dawn, sempre se baseando nos princípios de liberdade de escolha do jogador durante os encontros no mundo aberto. A Loy é uma guerreira ágil e sagaz, diz Charles Perain, designer de combate. Em Horizon Forbidden West, ela tem ferramentas disponíveis que possibilitam as mais variadas táticas de enfrentar adversários fisicamente mais fortes, desde humanos com armaduras pesadas até máquinas muito grandes. Nossas mudanças no design do combate se mantiveram fiéis à identidade de Eloy. Em primeiro lugar, nossa ideia era deixar a jogabilidade mais rica e aumentar o nível de habilidades para os jogadores, por meio de combos e impulsos de bravura. Os jogadores que se dedicam a aperfeiçoar suas habilidades de combate encontrarão formas eficientes e estilosas de eliminar os inimigos. Em segundo lugar, era importante pensar em toda uma variedade de estilos e focar na liberdade de escolha, com novas armas e trajes que podem ser melhorados em uma bancada. Os jogadores podem adaptar as suas táticas. E, por último, fizemos questão de criar inimigos desafiadores que estimulam os jogadores a usar todas as suas perícias e habilidades. As inúmeras máquinas inéditas e os inimigos humanos avançados deixarão os jogadores em alerta durante todo o jogo. Ou seja, além deles terem aprimorado as habilidades de Eloy, a gente vai ter muito mais recursos durante o gameplay com ela, né? Durante o combate. Os inimigos também não vão ficar pra trás, né, mano? Isso vai ser bem interessante de ver. E aqui a gente pode ver um pequeno trechinho de gameplay, ó. Deixa eu ver se tá aparecendo direito aí pra vocês no vídeo. Dela enfrentando aquele elefantão que a gente até viu no trailer, entendeu? Isso aqui até então não tem muita novidade não, mas tem outros trechos de gameplay que a gente vai passar daqui a pouco que tem coisas bem legais, ó. Vamos lá, continuando, pessoal. Os jogadores precisam sentir que Eloy ficou mais habilidosa e confiante após suas aventuras em Horizon Zero Dawn. E Frozen Wilds também quer expansão. Explica Richard Auld, diretor de animação de jogabilidade na Guerrilla. Ela adquiriu muita experiência e as animações dela precisavam refletir isso. Nosso objetivo era mostrar que Eloy está mais à vontade ao explorar seu ambiente, mas sem esquecer que ela é apenas humana, claro, então nem sempre se sai bem. A mecânica de gancho é um bom exemplo disso. Ela está mais ágil e engenhosa. No entanto, ao mesmo tempo, mostramos o esforço físico quando ela é puxada por declives maiores. Isso é interessante mesmo, a questão da física ali, quando ela joga o gancho e é puxada assim, a gente consegue sentir o impulso que dá no corpo dela, entendeu? Isso é interessante pra caramba mesmo. A equipe de inteligência artificial desempenhou um papel importante na melhoria do sistema de combate, especialmente para aumentar o nível de desafio. Arjen Beige, programador-chefe de A, ele diz aqui no caso, né? Os inimigos precisavam parecer mais autênticos e, para isso, melhoramos a fluidez e a continuidade dos movimentos, por exemplo, para parecerem mais capazes de cruzar um terreno acidentado. A IA em Horizon Zero Dawn já permitia algumas mudanças dinâmicas baseadas no terreno, mas quisemos ir além, adicionando saltos e escaladas com uma parte sistêmica do comportamento dos inimigos. Ao longo de todo o jogo, a IA buscará possíveis atalhos no intuito de evitar os desvios incômodos de antes. Então, assim, os inimigos, pelo que ele está dizendo aqui, vão estar mais espertos para poder evitar certos tipos de terreno que os colocam em desvantagem, mano. Eu quero ver muito isso na prática, como é que vai funcionar, cara. Se realmente vai ser tão complexo assim como ele está dizendo, entendeu? Eu acredito, porque a guerrilla não brinca em serviço, né, galera? Além disso, agora mais máquinas podem nadar, além de mergulhar e perseguir Eloy embaixo d'água. Inimigos anfíbios também podem saltar para entrar e sair na água. Se você tiver azar, eles usarão essa habilidade em um ataque. E aqui embaixo, nesse outro videozinho aqui, a gente tem um exemplo disso. A Eloy estava sendo atacada por um crocodilo, ela foi e mergulhou, e o crocodilo já está lá na água, mano, perseguindo ela lá, ó. Na verdade, não era nem um crocodilo, né? Era um bicho diferente que tinha mergulhado ali, ó. E agora a gente tem a Eloy novamente aqui, ó, usando suas mecânicas novas de combate. Eita, porra! Reiniciou o vídeo, né, na verdade, isso aqui. A gente viu o crocodilo pulando nela, e agora a gente vê esse outro bicho que já estava mergulhando ali, ó, na trás dela. Interessante pra caramba, mano. Vamos prosseguindo aqui, pessoal, porque ainda tem muita coisa. Animação autêntica. Como detalhamos anteriormente no blog, a árvore de habilidades foi refeita e reestruturada com muitas habilidades novas que promovem e melhoram diferentes estilos de jogo ou combinações de estilos. Do ponto de vista da animação, as novas possibilidades para Eloy e seus inimigos representavam desafios inéditos para a equipe. Realizamos extensas pesquisas para compreender a anatomia e a locomoção de um personagem, explica Richard. Há muitas diferenças entre animar um humano ou uma máquina, mas os pilares fundamentais do que queríamos fazer com ambos eram bastante semelhantes. Antes de mais nada, queríamos proporcionar clareza aos jogadores. O design de cada máquina ou classe de humano se baseia em uma função de jogabilidade clara que a equipe de animação comunica ao jogador por meio de ações, posturas e movimentos. Utilizamos silhuetas e comportamentos característicos para que o jogador possa reconhecer e saber como reagir aos movimentos de um inimigo. Aproveitamos o timing desses movimentos, não apenas para o jogador ter a oportunidade de atacar, bloquear ou fugir, mas também para que as próprias animações mostrem alguns traços dessa personalidade. As reações do jogador e dos inimigos eram outro fator importante. Trabalhamos em conjunto com os designers do jogo para garantir uma jogabilidade desafiadora, mas ainda assim divertida, sem perder a autenticidade dos personagens. Os inimigos geralmente levam um certo tempo para mostrar a intenção deles, e assim o jogador pode reagir de acordo e obter uma resposta rápida e quase instantânea de seus comandos. Por último, prestamos atenção na fluidez e no ritmo dos inimigos humanos e das máquinas para tornar os cenários de batalha mais interessantes. Por exemplo, experimentamos com diferentes distâncias, curta ou longa, direções para frente, para o lado, para cima e etc. Velocidades e timing, ataques rápidos ou lentos e intensidades, golpes fortes ou fracos. E aqui nós temos mais um trechinho deles mostrando a Eloy agindo em stealth, abatendo um inimigo aqui no cenário. Dá para a gente poder ver o carinho e a atenção que eles estão lidando com essas questões novas que eles querem implementar aqui no Horizon Forbidden West. Vamos prosseguindo, pessoal, porque tem muita informação ainda para poder passar para vocês. Demonstrar clareza e intenção em uma situação de combate não era o objetivo exclusivo da equipe de animação. Tentamos mostrar o estado de inimigos por meio de ações, posturas e vocalizações, diz Arjen. Quando o inimigo se aproxima, acabam os momentos de tranquilidade antes dele detectar você. Eles investigarão incidentes, por exemplo, quando avistam uma flecha caindo por perto ou uma máquina que você eliminou em silêncio. Também é possível fugir do combate saindo do campo de visão do inimigo e se escondendo. Quando o inimigo descobre que você não está onde ele esperava, começa a procurar. Inimigos humanos formam grupos de busca para encontrar você, como líder deles dando ordens e coordenando o trabalho. Com as animações e falas contextuais, o jogador terá dicas suficientes para saber o que fazer em seguida. Isso pode ajudar a criar oportunidades durante o combate. Há muitas opções eficientes para lidar com uma situação de combate no Oeste Proibido. A escolha do jogador tem um impacto real na duração da luta, nos riscos envolvidos e no gasto de recursos, diz Charles. Alguns jogadores preferem atacar de maneira furtiva, enquanto outros usam o foco para analisar os adversários e descobrir a melhor tática para eliminá-los com eficiência. Ainda há aqueles que partem para cima do inimigo com a lança e o arco sem medo dos riscos. E aqui a gente tem mais um trechinho de gameplay interessante, mostrando a Eloy aqui. Deixa eu até voltar, peraí. Para a gente poder ver desde o início, ela pegando o personagem no Stealth aqui, de Buenas, dando aquela abatida bem de leve. Show. Olha que da hora, mano. Acho que ela pegou no Stealth ele ainda, não tinha percebido. O personagem não tinha percebido ela, né? O inimigo, no caso. Nossa, que louco, mano. Olha isso, velho. Já usou o ganchinho ali logo depois também. Deu aquela planadinha, já caiu batendo o inimigo. Cara, tá realmente muito da hora o gameplay do jogo, irmão. Na moral, ó, plantou uma bomba, ó. Caraca, mano. Olha só, hein? Estilosa pra caralho essa Eloy, mano. Continuando aqui, meus amigos. Tá muito interessante. Dando vida às batalhas. E essas dicas de combate não se limitam à forma visual. O papel da equipe de áudio da guerrila é fundamental para dar vida a essas batalhas épicas. A designer de som sênior, Pinar Temis, fala sobre a importância da precisão dos sons das máquinas, inimigos únicos do mundo de Horizon. Nosso principal desafio a respeito das máquinas era como equilibrar as características sônicas estabelecidas desde Horizon Zero Dawn com as novidades e complexidades dos novos cenários e tipos de máquinas no oeste proibido. Há máquinas com funções e animações ainda mais expressivas nessa nova fronteira e isso exigiu um design de som ainda mais detalhado. Tivemos que aplicar o que funcionou bem no primeiro jogo e criar uma paleta de sons para dar vida a cada máquina, ainda assim mantendo todas elas com um jeitão de Horizon. As máquinas têm diferentes dicas de áudio criadas para ajudar o jogador a distinguir entre um ataque corpo a corpo ou à distância. Ataques corpo a corpo são comunicados com um som distinto que vai crescendo até o momento do impacto, enquanto os ataques à distância são acompanhados do som específico da arma carregando ou sons dos projéteis. Principalmente em encontros que envolvem várias máquinas cercando o jogador, essas dicas de áudio ajudam a atrair a atenção do jogador para o atacante ou perigo mais iminente para que ele possa reagir a tempo. A designer de som Lovisa Bergdahl eu acho que é assim mesmo que pronuncia, né? Explica como o efeito elemental adesivo exigiu uma abordagem artesanal. O efeito adesivo começa líquido, borbulhante e asqueroso, vai se solidificando lentamente até rachar e se dissolver. Para escolher o som certo, passei vários dias brincando com a geleca e navegando pela biblioteca de sons em busca de sons mais viscosos e pegajosos. Misturamos, então, minhas próprias gravações esticando borracha, mexendo com líquido e geleca, além de itens da biblioteca e sons gravados por meus colegas. Em resumo, foi nojento, porém divertido. Isso daqui, cara, eu acho muito legal. Se vocês procurarem no YouTube, principalmente aí, tem vários vídeos de making of de jogos da galera fazendo, né? Criando esses sons com essa geleca que ela comentou e tudo assim, que eles vão apertando e vai dando aqueles barulhos asquerosos que a gente escuta, entendeu? Mortal Kombat é um grande exemplo, que é um jogo que a gente cobre muito aqui no canal, né? Tem vídeo deles fazendo esses making of de quando os personagens são esquartejados ali e tudo mais, eles pisando nas coisas para poder fazer barulho de os quebrando, eles apertando essas gelecas para poder fazer o barulho de carne rasgando, essas coisas assim. É muito interessante, cara, depois vocês pesquisam para vocês verem. Aqui, ó, essa é a parte da geleca que ela estava comentando, aquela bomba que a gente usa para poder deixar o inimigo um pouco mais lento. Olha lá a geleca, que da hora, velho. Ou eles estão tendo um capricho muito grande com esse jogo, vamos lá. Máquinas formidáveis com habilidades distintas. Não é apenas o som que torna as máquinas do oeste proibido mais impressionantes e ameaçadoras do que nunca. A equipe pesquisou muito para obter a personalidade e os traços pessoais de um inimigo, pois queríamos dar o máximo de autenticidade e imersão a esse mundo, explica Richard. Geralmente começávamos a criar a visão geral completa de um inimigo, incluindo seus pontos fortes e fracos, além de palavras-chave e traços que poderiam combinar com o personagem. Depois assistimos a documentários sobre a vida selvagem, filmes, enciclopédias, gibis, arte conceitual, etc. Qualquer coisa que nos ajudasse a chegar no âmago do personagem. Com essa visão geral pronta, criávamos um vídeo para mostrar de forma clara as equipes, a personalidade, os movimentos e comportamentos pretendidos. Por exemplo, o ágil Garra Veloz é um adversário muito feroz. Até rimou. São atentos e calculistas e isso foi muito divertido de animar. Adicionamos pequenos gestos de personalidade para que o jogador entenda qual é a deles. Pô, muito foda isso aqui, cara. Que da hora, na moral. Ó, eu acho que esse é o inimigo que elas estão falando, o Garra Veloz. Parece um Velociraptor mesmo. Olha que foda, mano, os efeitos. Ó, ele tá fazendo uns barulhos ali, ó, lembrando realmente os... Olha, ele chamou um outro bicho lá, ó, aqui atrás, ó. Aquele barulho que ele fez e tudo. Olha que foda, mano. Nossa, tá muito interessante esse negócio, na moral. Aqui ele tá rebobinando o vídeo, aqui, né? Rebobinou o vídeo, na verdade. Olha só a armadilha. Pá, nossa, pegou. Que da hora, velho. Pinar complementa, quando o jogador alerta uma máquina intencionalmente ou não, essas vocalizações ajudam a reconhecer o modo em que ela está. Se uma máquina estiver em um estado inativo, neutro, ouvimos uma vocalização natural estilizada, bem mais calma e esporádica. Para refletir o arquétipo de personalidade, criamos o design de som dela especificamente. Novos inimigos para enfrentar. Eloy não encontra apenas novas máquinas ameaçadoras no Oeste Proibido. Ela também precisa lidar com uma quantidade maior de inimigos humanos, como os rebeldes da Regala, uma facção da tribo Tenakt. Para isso, a guerrila teve que focar em um sistema de combate mais detalhado para batalhas contra humanos, incluindo novas classes de inimigos com suas próprias funções e comportamento em combates. Richard explica, o objetivo era deixar o combate com humanos tão profundo desafiador quanto o combate com máquinas. Então, ampliamos o sistema de combate e criamos mais formas de encontrar inimigos humanos no mundo. Queremos dar ao jogador a opção de atacar com o estilo de jogo que ele preferir, seja de perto ou de longe. Essa alternância de estratégias resultou em muitas animações de transição reativas e bem encaixadas. De acordo com Charles, a equipe de combate adicionou um novo recurso bacana para recompensar a alternância entre combate a curta e a longa distância. A explosão de ressonador recompensa os jogadores pelo uso de combos com a lança. Sempre que a Eloy executa um ataque corpo a corpo, o ressonador na lança dela acumula energia. Olha, aparece aquele negócio lá, aquela armadura do Pantera Negra, que vai batendo, vai batendo, vai batendo, ela vai acumulando energia e depois ela explode o negócio. Vamos ver. Essa energia pode ser lançada contra o inimigo e fica alojada nele por um breve período. Quando você acerta uma flecha antes da energia se dissipar, causa uma quantidade tremenda de dano. Essa mecânica cria uma sinergia poderosa entre o combate à curta e à longa distância, estimulando os jogadores a alternarem entre esses dois modos. Interessante e para cacete que eles estão mostrando. Realmente, ela vai juntando energia, ela deu a flechada e realmente causou um pouco mais de dano. Isso daqui é mostrado no primeiro trailer que foi mostrado para a gente do Rise and Forbidden West. Tá acabando, pessoal. Vamos lá, hein? Como há muitos arquétipos novos de inimigos humanos, gravamos diferentes sessões de captura de movimento para dar vida a esses personagens. Richard nos conta. Contamos com um ator experiente que sabia como lidar com o trabalho pesado de dublê e é um mestre em representar diferentes personalidades e estilos de combate. Exploramos o comportamento inativo de classes específicas, pois era o que ditava o tipo de escolhas que estávamos fazendo para o personagem. A classe campeão, por exemplo, deveria parecer confiante e experiente. Então, o ator se movia calmamente em busca de possíveis falhas na defesa do adversário, movendo-se ao redor dele, sempre mantendo o contato visual e chegando mais perto. Parecia um lobo espreitando a presa. Partir do comportamento inativo e relacionar a atuação a um determinado animal nos ajudou muito a definir diferentes personalidades e abordagens para a equipe. Richard continua. O soldado rebelde se assemelha a uma hiena, o que resultou em uma personalidade turbulenta e versátil, com muitos movimentos soltos e desajeitados. A postura dele é curvada e do ponto de vista comportamental são agressivos em grupo, porém hesitantes quando estão sozinhos ou em grupos pequenos. Eles nem sempre se comportam exatamente assim, em uma perspectiva de combate e inteligência artificial, mas isso deu à equipe uma compreensão melhor do personagem e nos ajudou a definir escolhas nas poses, ataques e personalidades. E aí, para finalizar, eles estão falando aqui, prepare-se para o Oeste Proibido. Apesar dos perigos à espreita no Oeste Proibido, Eloy terá muitas oportunidades para se equipar e se preparar antes de enfrentar adversários mais fortes. Você decide como prefere lidar com uma situação, usando suas habilidades, o ambiente e as dicas que o mundo dá. Há muitas coisas que os jogadores podem fazer para se preparar para o combate. Vista Eloy com as armas e o traje mais apropriado, use a bancada para melhorá-los e desbloqueie atributos, vantagens e tipos de munição adicionais. A mecânica de análise de Horizon Zero Dawn continua em uso e informará os pontos fracos dos adversários e a rota de deslocamento dele. Não se esqueça de criar poções e manter sua bolsa sempre cheia de frutos medicinais por via das dúvidas. E claro, misture todas as novas ferramentas de deslocamento com nossa mecânica de combate para criar cenas de ação espetaculares. E por fim, finalizando aqui, esperamos que os jogadores se divirtam muito enfrentando esses inimigos, diz Arjan. No início, eles poderão se sentir em desvantagem, mas logo encontrarão suas próprias soluções para os obstáculos diante deles. As máquinas podem ser adversários formidáveis e cada uma tem o seu próprio ritmo e tipo de ataque, mas os jogadores verão que é possível controlar a situação e vencer com diferentes táticas. O combate corpo a corpo foi reformulado e em conjunto com o sistema de explosão do Ressonador, você pode encadear uma sequência de ataques sensacionais. E o Richard concorda, porque eles estavam conversando com essa galera toda, né? Mal podemos esperar para ver os jogadores descobrindo as máquinas novas e tudo que elas podem fazer. Nosso foco era oferecer novidade e variação nas experiências de jogabilidade ao longo da jornada pelo oeste proibido. Adoramos ver as reações dos jogadores quando eles encontram novos inimigos humanas e máquinas, principalmente os mais intimidadores, como o Tremodonte. Se você acompanhou Eloy nas aventuras anteriores, esperamos que sinta familiaridade e curta a variedade e profundidade que adicionamos aos sistemas de combate e progressão. Para os novos jogadores, essa é a chance de curtir um sistema imersivo e desafiador, repleto de confrontos diferentes. Mano, eu só tenho uma coisa a dizer, eu estou empolgado pra caramba pra esse Horizon for Bidden West, não mal vejo a hora desse negócio chegar. Estou pensando até em fazer live da versão do PC do Horizon Zero Dawn aqui no canal do YouTube mesmo, trazer algumas livezinhas dele pra vocês nessa versão do PC aí, com a parada no talo, a gente fez diferenças também pra versão dos consoles e tal. Mas como eu disse aí, cara, eu estou muito no hype. Quero muito que chegue logo em fevereiro pra gente poder botar as mãos desse negócio e ver qual é. E agora eu quero saber, obviamente, de vocês, meus queridos espectadores, o que vocês acharam de todas essas informações de combate que eles estão criando, a forma como eles criaram essa dinamicidade também, né? Com sons pros inimigos, comportamentos diferentes pra cada tipo de inimigo pra que possamos identificá-los de uma maneira melhor, até mesmo os recursos que a Eloy vai ter à disposição pra poder enfrentá-los. Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e fomos, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri